Atenção motoristas que passam pela Avenida Brasil nas proximidades do SISOP em Cascavel. Estão previstas interdições para que a Secretaria de Obras possa executar uma faixa elevada de pedestre em frente ao SISOP. As interdições serão amanhã, sexta-feira, das nove às onze e meia, na Avenida Brasil, esquina com a rua Nambiquara, sentido oeste-leste. E a tarde, das treze às dezessete e trinta, na Avenida Brasil, esquina com a rua Beira Rio, sentido leste-oeste. A transitar orienta, cautela por parte dos condutores e respeito à sinalização na via. A nossa equipe de jornalismo flagrou, nesta semana, um estudante deitado na canaleta de ônibus do transporte coletivo na região central, aqui em Cascavel. E são várias as situações de falta de educação, de desrespeito, registradas na faixa exclusiva para os ônibus na cidade. A cena é chocante. Flagramos um adolescente deitado na canaleta do ônibus em pleno horário de pico. O fato aconteceu na Avenida Brasil, na estação central. Outros estudantes estavam na plateia. Pois é, a gente está recebendo vários tipos de reclamações aqui, de vários condutores, referente às canaletas do transporte coletivo. Que tem muitas pessoas, pessoas correndo, vem de frente com ônibus, que o motorista tem que ter toda a atenção nesse momento. Porque eles não estão nem aí para a situação de forma como o ônibus está vindo. Tem momentos que o ônibus tem que segurar praticamente em cima daquela pessoa que está correndo. Vem com fone de ouvido, vem pessoas com patinete. A gente já soube até relato de pessoas deitando na pista. Então, os motoristas relatam isso para a gente aqui. A gente não tem como tomar uma posição. Então, nós do sindicato, representantes da categoria, pedimos que o poder público tome uma posição sobre a situação que possa ser feito. Que alguém possa vistoriar. A faixa exclusiva para o ônibus parece ser confundida com pista de atletismo. Registramos este homem por um longo percurso, fazendo o que é proibido. E, além de tudo, completamente distraído, fazendo selfie com o celular. O obstáculo surge. Lá vem o ônibus. O homem percebe e vai para a calçada. Nós já fizemos em outros tempos, vamos reforçar esse trabalho, mas agora nós vamos pedir o apoio também da Guarda Municipal e da Polícia Militar para estar nos acompanhando durante essas ações. Porque são ações que a gente faz pontual naquele momento, naquele espaço que nós estamos ali. As pessoas, algumas, até entendem e saem. Mas elas retornam logo após, no mesmo trajeto, utilizando a faixa exclusiva de ônibus. Os flagrantes continuam. Corrida, caminhada rumo ao trabalho e a prática do ciclismo também em local inadequado. Na canaleta do ônibus, também o que se vê cada vez mais são os patinetes. O espaço adequado existe, mas nem todo mundo usa. Os ônibus começaram a circular pela Avenida Brasil no dia 16 de fevereiro de 2019. Lá se foram três anos. E desenvolver a educação no trânsito tem sido um desafio constante. E sobre os estudantes, as atitudes passam longe do que se aprende na escola. Nas ruas, os alunos dão um show de desrespeito. Tem momentos que eles estão jogando bola, de patinete, de skate. Agora tem esse novo modelo do sistema de transporte. Essas motinhas pequenas aí, eles estão utilizando nas canaletas de ônibus. Então, isso prejudica bastante. Falta consciência, falta empatia, respeito, falta educação. Porque a educação condiz tudo isso. É um conjunto de empatia, de respeito, de conscientização. Isso forma tudo a educação. A gente tem que aprender a ser educado. Então, quando eu sou educado, quando eu respeito. E essa educação vem de muito antes do que a vida adulta. Então, demonstre essa educação no trânsito. Resumiu bem. Falta educação. A transitária implantou uma linha estudantil. A ideia visa garantir a segurança da comunidade escolar e desafogar o transporte de Cascavel, especialmente em horário de pico, a região central da cidade. O novo itinerário entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira. E apesar de dar prioridades para estudantes devido ao itinerário, a linha será para uso de todos. Nós percebemos muita irresponsabilidade, na verdade. Porque são garotos, são jovens, eles acabam não tendo uma noção clara do perigo que eles assumem com algumas posturas no trânsito de Cascavel. Então, nós devemos ter três turnos atendendo o horário de entrada e saída das aulas. Vai atender essas sete escolas da região central. Não será parada, não será nos abrigos comuns. Nós teremos pontos de paradas alternativos, mais próximo possível à escola. Alguns casos vão parar na calçada, do lado da entrada da escola, reduzindo também os conflitos de trânsito nesses locais. Essa linha vai sair do terminal Nordeste. É uma linha teste, nesse primeiro momento inicia nesse terminal, que foi o levantamento que nós tivemos da equipe para iniciar o trajeto. Nós, a Transitar, estaremos acompanhando esse primeiro dia de operação para fazer todos os ajustes que forem necessários. Mas não é uma linha exclusiva. Algumas pessoas se enganam, perguntando se só os estudantes poderão utilizar. Não, ela não é exclusiva. Mas pelo próprio trajeto, ela vai contemplar diretamente quem estiver utilizando essas escolas. E agora vamos até a fronteira conversar com o Júnior Rocha. O Júnior já aparece aqui na tela conosco. Excelente noite para você, Júnior. As passagens agora já começaram a ser vendidas. Significa dizer que não tem mais nada de graça aí no transporte coletivo. É isso, Júnior? Olha, Moraes, quase isso. Isso porque a partir de amanhã que serão cobradas, então, justamente, a passagem de quem mais precisar aí do transporte coletivo de Foz do Iguaçu. Amanhã é o último dia. Depois disso, é claro, serão cobradas, então, as passagens. E, inclusive, a nova aviação, a Santa Clara, que começou justamente já a administrar o transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu, inclusive já começou a vender justamente o Vale Transporte. Vale frisar ainda que para fazer a compra é preciso que o usuário vá até a sede provisória da empresa localizada na rua Mendesá, 449, no Jardim Festugato. Basicamente, fica ao ladinho ali do terminal de transporte urbano. A pessoa vai lá e faz a recarga. O cartão que já era utilizado justamente pelos usuários para realizar ali o pagamento e, é claro, utilizar o transporte coletivo, ele continua. Ou seja, as pessoas podem continuar utilizando esse cartão, porém, é necessário, então, que seja feita, seja feito, na verdade, a compra justamente dessas novas passagens do Vale Transporte. Para facilitar as compras, inclusive, a empresa vai usar o mesmo banco de dados com os usuários, ou seja, cidadãos isentos e também os estudantes seguem com os benefícios sem precisar, é claro, fazer uma atualização cadastral. Ou seja, todo o cadastro que já vinha sendo utilizado através do consórcio que administrava anteriormente o transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu, ele permanece. Isso, é claro, para facilitar, de fato, a vida de quem mais precisa aí do transporte coletivo. Desde a administração, desde essa nova administração, a passagem, ela não tem sido cobrada justamente porque a empresa não tinha ainda colocado em prática aí a nova forma de realizar, então, esse pagamento ou até mesmo essa cobrança do transporte. Agora, com essa atualização, a partir de sábado, então, já começa a ser cobrado. Volto com você no estúdio, Moraes. Bom, Júlio, vamos aproveitar a sua participação nesse link ao vivo. Parece que foi aprovada uma lei aí em Foz do Iguaçu, priorizando, determinando a prioridade para empresas da cidade aí de Foz do Iguaçu participarem de licitações. É isso mesmo? Explica para a gente melhor. Exatamente, viu, Moraes. As empresas aqui do município de Foz do Iguaçu vão ter uma certa prioridade, justamente, então, para assumirem esses contratos aqui da administração pública, que tem contratos aí de diversos setores, setores de obras, até mesmo as prestações de serviços mais comuns, de objetos, ou enfim. Vale frisar ainda que vai ter, então, essa prioridade através de 10% no melhor preço, ou seja, as empresas que participarem dessas licitações, as empresas aqui de Foz do Iguaçu. Mesmo que o menor preço não seja dessa empresa aqui de Foz, mas que não seja superior a 10%, essa empresa, ela será priorizada. Se duas empresas, por exemplo, ficarem empatadas ali com o menor preço e serem de Foz do Iguaçu, será realizado um sorteio. Isso, é claro, a Prefeitura, então, justamente determinou para priorizar as empresas do município de Foz do Iguaçu e, é claro, incentivar ainda mais para que elas participem dessas licitações municipais aqui na fronteira. Vale frisar ainda que, diante dessa situação, tem também o ReparaFoz, que é mais um projeto aí justamente que visa priorizar as empresas aqui do município de Foz do Iguaçu, principalmente com as prestações de serviços justamente voltadas aí para as estruturas municipais. Esse ReparaFoz nada mais é do que essa prestação de serviço para diversas áreas. Por exemplo, encanador, dentre outras áreas. Pintor, alvenaria, carpinteiro, encanador, como eu disse, azulejista, dentre outras áreas aí previstas, então, nesse ReparaFoz. Outro projeto semelhante é justamente o cartão do material escolar, que visou aí realizar o cadastro também de diversas papelarias aqui no município de Foz do Iguaçu, em que as pessoas aí, justamente as famílias mais carentes que têm ali as crianças que precisam ir à escola, mas não tem porventura aí dinheiro para a aquisição do material escolar, existe esse cartão, o município entrega esse dinheiro, é claro, é preciso comprovar ali a baixa renda e essas pessoas, então, essas famílias podem pegar esse cartão e gastar justamente nessas papelarias conveniadas aqui à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Alguns incentivos locais justamente para impulsionar ainda mais a economia aqui da fronteira. Volto com você, Moraes. E tomara que esse exemplo aí dessa lei das legislações seja um seguido, esse exemplo seja seguido também por outros municípios, porque trata-se de uma iniciativa muito importante, muito interessante. A gente agradece, viu, Júlio, uma excelente noite para você e até amanhã. Olha só, os prefeitos do Oeste do Paraná se reuniram na AMOP para discutir assuntos importantes, relevantes para toda a região oeste, incluindo uma casa de acolhimento a mulheres. Regularização fundiária foi o tema central da reunião. Os prefeitos conheceram de perto o programa Moradia Legal, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Tiramos desse processo judicial toda aquela burocracia que existe num processo judicial, digamos assim, normal. Esse procedimento é previsto na lei processual, mas não era aplicado para os fins da regularização fundiária. E foi isso que nós fizemos. Adaptamos o problema da regularização fundiária exigida pelo Ministério Público, pelos agentes públicos, a Divulgacia Geral do Estado, da União. Adaptamos para uma simplificação extraordinária. O programa garante dignidade, inclusão social e segurança jurídica, a camada mais carente da população paranaense, sem as dificuldades impostas pela burocracia excessiva. E o programa Moradia Legal é mais um programa que vem para isso, para nós irmos na sociedade junto àquelas pessoas mais necessitadas e resolvermos os problemas que elas têm. E um problema extraordinário é a moradia legal. É o sonho de qualquer cidadão ter a sua casa própria. Nós estamos vindo, o Poder Judiciário, entregando na mão dos senhores este verdadeiro presente, que é o programa legal. Para ter acesso, os municípios devem manifestar o interesse. Segundo o presidente da Amop, problemas de regularização fundiária são comuns entre as prefeituras da região. Mas é um processo difícil, complicado, mas não é impossível de resolver. Então, eu me sinto muito confortável com a sua iniciativa. Isso nos ajuda, nos fortalece, nos dá musculatura para a gente resolver isso. Por isso que a reunião não é na prefeitura, é uma reunião aqui na Amop, onde nós temos a condição de ter aqui os nossos prefeitos, prefeitas, que também têm esses problemas e que a gente pode buscar uma solução. Outro assunto discutido foi a formação de um consórcio entre os municípios para gerir o abrigo regional para mulheres vítimas de violência. ideia que vem ganhando corpo entre os municípios da região. Dentro da equipe técnica da Amop, junto com equipes técnicas dos municípios, se construiu a possibilidade da formação de um consórcio para termos, então, uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Eu falo uma casa, mas que poderão ser várias depois que esse consórcio criar corpo. Eu espero que, ainda este ano, a gente possa ter esta instituição funcionando. E o processo para a implantação da tecnologia 5G no Brasil tem avançado. Nesta semana, o projeto que viabiliza a proposta aqui no Paraná avançou. Nas comissões da Assembleia Legislativa e mais, Cascavel, também será incluída nos projetos relacionados à novidade. Não é desafio quando o objetivo é encontrar alguém que teve dificuldades com a internet móvel. A Andressa já tentou enviar mensagem e não foi. É ruim, né? Tipo, tentar mandar mensagem e não envia é bem difícil. Você tem que falar com a pessoa... E daí não consegue porque não dá certo. Se na cidade, às vezes, a internet não funciona no celular, imaginem uma viagem. Quando viaja, dependendo da região, dá uma travada. Mas parece que esse problema está com os dias contados. Isso porque a tecnologia 5G vai ser realidade aqui no Brasil. E já tem prazo para isso acontecer. Até o dia 31 de julho. Primeiro, o sinal será implementado em todas as capitais do Brasil. Depois, nas cidades com 500 mil habitantes. Mas Cascavel quer fazer parte dos testes dessa tecnologia e já fez a solicitação ao governo do estado. Acredita que a partir de junho a gente já está validando esse projeto aqui em Cascavel também. Como um benefício, como modernização. Cascavel tem cada dia mais se mostrado como uma cidade inteligente, sustentável, humana, né? A tecnologia 5G é a rede celular de quinta geração que permite tráfego de dados até 100 vezes mais rápido que o atual 4G. Recentemente foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que institui o programa de estímulo à implantação das tecnologias para conexão móvel. Isso para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração aqui no estado. E Cascavel faz o planejamento de logística para fazer os testes. Com a chegada do 5G se faz necessário toda uma alteração legislativa de áreas, espaços, de autorização, tirando essas restrições que existiam no passado, né? Até porque as antenas 5G são de pequeno porte, praticamente de uma caixa de som de tamanho grande, né? E podem ser instaladas em uma parede de um prédio, por exemplo. Elas não precisam de uma torre, não precisam de uma antena, né? Então elas são equipamentos menores. E aí tem uma série de legislação de autorização para a instalação nos prédios, aonde pode, aonde não pode, né? E tudo isso está sendo modernizado. Nesta sexta-feira, uma nova frente fria se organiza sobre o oceano, na região sul do Brasil. Porém, a previsão é que no Paraná o tempo fique abafado, o que favorece a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente a partir do período da tarde. Para a região oeste do Paraná, há previsão de chuva rápida no começo da tarde, mas as temperaturas devem elevar ao longo do dia. Vamos ver como ficam as condições climáticas para esta sexta-feira. Em Cascavel, sol entre nuvens, com mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Foz do Iguaçu, máxima de 30 graus. Toledo, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Cafelândia e Marechal Cândido Rondon também têm previsão de chuva rápida, com sol aparecendo logo em seguida. A previsão é de máxima de 31 graus. E Nova Aurora é a cidade que marca a maior temperatura, com máximas chegando a 33 graus. Vamos fazer agora o último intervalo. No próximo bloco, o time do Cascavel perde e é eliminado da Copa do Brasil. 7 e 16. Jornal Tarobá, segunda edição. Oferecimento.